Hey guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar o que significa a palavra junk Vou dar alguns exemplos de como é que você usa essa palavra, beleza? Ainda estou um pouco gripado, vocês estão vendo que minha voz não está 100%, né? Mas vamos lá Bom, hoje você vai aprender mais uma palavra, como utilizá-la, vários exemplos É muito importante você colocar isso em prática, para conversar com alguém E é muito legal você poder se comunicar com um nativo da língua inglesa E a dica que eu quero dar para vocês é que existe uma possibilidade de você fazer isso online Que é através da plataforma italki Então, através do italki, você pode conversar com falantes nativos da língua inglesa Seja um americano, um britânico, um australiano, você escolhe Então a melhor forma de você desenvolver a sua fluência no inglês é conversando com falantes nativos No italki, você pode marcar uma sessão para bater um papo, conversar sobre qualquer assunto Ou você pode, inclusive, escolher algum assunto específico que você queira aprender Você tem a possibilidade de agendar as aulas no horário que for mais conveniente para você Ou simplesmente entrar lá na hora que você estiver livre e ver quem está disponível para conversar O valor das aulas é bem acessível e você pode fazer quantas aulas você quiser Se você quiser fazer uma aula para experimentar, ótimo, não tem problema E nós temos uma parceria com o italki para dar uma vantagem para você que acompanha o nosso canal Então aí abaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer o cadastro no italki Quando você comprar 10 dólares em créditos para fazer as aulas Você automaticamente ganha mais 10 dólares para você fazer aulas Mas isso vale se você acessar através desse link Então aproveita a oportunidade, vai lá, faz seu cadastro e faz uma aula para você experimentar Bater um papo aí com um falante nativo e ver como anda o seu inglês Bom, vamos à palavra de hoje que é junk 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 basicamente se refere a lixo, sucata, qualquer coisa que não tem mais valor Ou que você vai jogar fora, alguma coisa de baixa qualidade Então tudo isso é junk Provavelmente você deve ter um monte de junk aí na sua casa, né? Um monte de coisa que você não usa mais, que ou não presta mais Que tem que ir para o lixo e você ainda não teve tempo de fazer isso Então vamos supor que a gente está aí fazendo uma faxina na sua casa E aí tem uma cadeira encostada ali no canto, uma cadeira antiga E eu pergunto para você, e essa cadeira? Aí você vira para mim e fala Ah, it's junk, throw it away It's junk, throw it away Então você está me dizendo Ah, isso aí é lixo, é tranqueira, joga fora Então junk você usa para se referir às coisas dessa forma Que é alguma coisa que não presta mais, você não vai usar mais Então é lixo, é sucata Ou então você vê um carro muito velho caindo aos pedaços Aí você fala This car is a piece of junk This car is a piece of junk Esse carro está um lixo É um pedaço de lixo É uma tranqueira Então tem várias palavras que a gente usa para se referir a coisas que não prestam mais Estão muito velhas, que vão para o lixo Então em inglês você fala junk E falando de carros a gente tem a palavra junkyard Junkyard é o ferro velho Então você joga sucata de carro ou de qualquer outra coisa no junkyard Também tem a palavra junk mail Junk mail é a correspondência que você recebe que é lixo Ou seja, é folheto de propaganda, esse tipo de coisa Então tanto pode ser na sua correspondência normal ou no e-mail Você recebe muita propaganda por e-mail Então isso eles chamam de junk mail É o lixo da correspondência Se vocês estiverem escutando esse barulho de serra, de martelada É porque tem uma construção aqui do lado da minha casa Então vai fazer esse barulho aí, não tem jeito Então eu poderia dizer assim também Então aqui eu estou falando que ele não faz ideia do que fazer com todo aquele lixo na garagem Com todas aquelas tranqueiras na garagem Ou ainda eu falo pra você Could you get rid of all this junk? Could you get rid of all this junk? Então você poderia se livrar, você poderia dar fim em todas essas tranqueiras, em todo esse lixo Outro exemplo I receive all kind of junk mail I receive all kind of junk mail Então eu recebo todo tipo de lixo na correspondência Ou seja, todo tipo de propaganda E pode ser usado num sentido mais figurado Por exemplo There's so much junk on TV nowadays that I seldom watch it There's so much junk on TV nowadays that I seldom watch it Então aqui eu estou falando que tem tanto lixo na televisão hoje em dia Que eu raramente assisto Então aí é um sentido figurado, lixo significa programas ruins Então você pode usar junk dessa forma também Outra forma muito comum de se usar junk é a palavra junk food Junk food é todas aquelas bobagens que a gente come Por exemplo, salgadinho, pizza, refrigerante Então toda essa comida que é uma delícia, mas não é muito saudável Eles chamam de junk food Que a gente falaria em português as bobagens Ele come muita bobagem, muita tranqueira Então é nesse sentido eles usam também junk food Então eu poderia dizer assim He eats too much junk food He eats too much junk food Ele come muita bobagem, ele come tranqueira demais Então se referindo a essas comidas não muito saudáveis Existe uma palavra derivada de junk que é junkie Junkie eles usam para se referir a um viciado Viciado em drogas eles chamam de junkie também Então você poderia ouvir uma frase como Their house was robbed by some junkie Their house was robbed by some junkie A casa deles foi roubada por algum viciado Então é isso Don't eat too much junk food And clean up the junk in your house Ok? E se você gostou Não esquece de dar o seu like aí pra gente Deixa sua dúvida, seu comentário aí também E não esqueça de se inscrever no canal Clica lá no sininho Pra você receber as notificações quando eu postar um novo vídeo E a gente se vê na próxima See you next time